Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é Lea Miller, acabei de acordar menina E hoje eu vou mostrar pra vocês como que eu faço meu cabelo Assim, estou um pouco ansiosa porque faz muito tempo que eu não faço meu cabelo Não sei se dá pra vocês ver que já tá tipo uns 2, 3 dedos de raiz meu cabelo, tá vendo? Meu cabelo tá sujíssimo agora, eu preciso lavar ele Aí eu vou lavar ele com shampoo primeiro E depois eu vou aplicar meu produtinho e vou fazer meu cabelinho bonitinho Então, acordei agora Bem, eu vim aqui pro banheiro de baixo porque ainda é cedo Agora deve ser tipo umas 6 horas da manhã e meus pais estão dormindo ainda E eu acordei agora e eu decidi fazer isso agora Porque ontem era tipo umas 8 e meia da noite Aí eu falei, vou tomar banho, só que eu não tô afim de lavar meu cabelo porque eu quero dormir Me lasquei, agora eu vou ter que arrumar meu cabelo querendo ou não Eu vou mostrar pra vocês os produtos que eu uso pra fazer o meu cabelinho Muitas pessoas me perguntam, o que você faz com seu cabelo? O que você faz com seu cabelo? Seu cabelo é liso, seu cabelo é cacheado Gente, meu cabelo é cacheado, meu cabelo Ele é assim, ó Os cachos do meu cabelo é tipo assim, ó Ele não é um cabelo Ele não é um cacho muito fechadinho, sabe? Ele é tipo Ele fica assim Quando eu lavo ele assim Ele fica tipo da largura do dedo, assim Não é um cacho muito fechado Também não é um... aqueles cachos bem abertos Os produtos que eu uso, shampoo e condicionador É da linha Alphaline Essa linha aqui Eu já usei diversos... diversas... Não é linha É linha Mas não é linha Eu uso essa marca Mas eu já usei diversas versões desses cremes, desses shampoos Eu já usei um preto Eu já usei um marrom E agora eu tô usando esse rosa Esse rosa, ele é o desmaia cabelo Eu descobri depois de anos Toda linha da Alphaline sempre fez muito bem pro meu cabelo Porém, essa linha aqui Ela é específica pra... Pra quem tem química no cabelo Sabe? Pra tipo, vai deixar o seu cabelo... Tem... sei lá Progressiva no cabelo Vai deixar o seu cabelo um pouco mais liso Vai prolongar um pouco mais o liso dele, sabe? Então O que eu faço? Eu sempre lavo minha cabeça antes com shampoo Aí Eu vou passar o meu produto De alisar o cabelo Eu faço um botox Muita gente pergunta se eu faço progressiva no meu cabelo, não sei o que, não sei o que Gente, eu acho que a progressiva Ela deixa com um aspecto muito artificial o cabelo Na minha opinião E para mim, gente Pelo amor de Deus Pra mim, fica um... Um efeito muito artificial Eu não curto muito Porque eu gosto, sabe? Tipo, de deixar a minha raiz um pouco altinha assim Pra quando eu escovar meu cabelo As pessoas falarem Nossa Não tem química aí, hein? E realmente O botox que eu faço É esse aqui Da Probelly Profissional Botox Alisante Força Super É esse aqui, ó Tá vendo? Tá focando, meninas? Tá focando Está focando Ó É esse aqui Muito bom Eu uso ele há muito tempo Eu já usei um... Inclusive tava aqui Ah, aqui Eu já usei muito tempo esse aqui amarelinho Acabou O meu Eu usei ele durante muito tempo E aí eu não vi muita diferença Na verdade esse aqui É um pouco mais fedido Que esse aqui Ele é muito fedido Esse aqui é o... Definição japonesa Mas Ele tem um cheiro muito fedido Ele tem um cheiro muito fedido E eu me incomodo um pouco com cheiros Tanto que essa linha da Offline Ela é super cheirosa, gente Inclusive aconselho É... Aí eu uso esse aqui Então bora lá Eu vou lavar agora Meu cabelo bonitinho Só com o shampoo Você lava só com o shampoo Pra você abrir Ó, tá vendo? Dá pra ver certinho Minha raiz Tô com dois vezes de raiz É... Você lava com o shampoo Pra quê? Você tem que lavar só com o shampoo primeiro Pra poder abrir as cutículas do seu cabelo Pra você colocar o produto E aí a... O produto fixar bem no seu cabelo Sabe? Então bora lá Que eu vou lavar o cabelo agora Ó, gente Pra quem tem curiosidade de saber Meu cabelo ele é assim, ó Meu cabelo natural Só que assim, gente Eu prefiro mil vezes alisar ele Tipo assim, se eu cuidasse dele Pra ele ficar com os cachos bonitos Ele ia ficar muito bonito no meu cabelo Mas... Gente, eu não tenho paciência pra cabelo Tipo assim Pra ficar muito tempo, sabe? Cuidando do cabelo E o cabelo cachado Crespo Ele exige da gente tanto Mas tanto esforço pra ele ficar bonito Que olha A preguiça Ela toma conta de mim Vamos lá Como que eu vou aplicar esse produtinho aqui No meu cabelo Eu Se fosse antigamente Eu ia aplicar mexinha pro mexinha Só que assim Como eu já tô experiente Como eu já sou uma macacaveia Nisso aqui E eu tô assim Sem paciência Eu vou passar com a mão mesmo Ó, aqui tem a coisa Gente, ó De verdade Vou falar preços agora Pra vocês preços Isso aqui Se eu não me engano Eu paguei Acho que foi Doze ou quinze reais Tipo, é muito barato Em qualquer perfumaria Você acha isso aqui A linha da offline Eu paguei Muito caro Isso aqui é caro Pra mim isso aqui é caro Gente Ontem tava fazendo um negócio No Instagram Inclusive se você não me segue lá Me siga Lé a minha E eu falei Nossa, isso aqui é muito caro Isso aqui As pessoas Ah, Lé Deixa de ser mão de vaca Não sei o que Eu uso o negócio Eu falei Gente Vocês tem noção De quanto custa isso aqui É vinte e sete reais Um vidrinho desse Um vidrinho de condicionador Vinte e sete Um vidrinho de shampoo E trinta e sete A hidratação Então assim Toda vez que eu vou Comprar minhas coisas Eu gasto nada nada Noveenta centavos Aí eu vou pegar Esse aqui tudo Que é uma porçãozinha Assim, razoável Um potinho desse Dá pra você fazer Umas três, quatro vezes E tipo, você faz isso Uma vez a cada Um mês e meio Mais ou menos Dois meses Depende de como For a tensidade Do seu cabelo Você pega aqui, ó Tem um cheiro bem forte De química Você passa assim na mão Eu faço isso, gente Porque meu cabelo é curtinho Mas se o seu cabelo For comprido Faça direitinho Separando Mexa por mexa E tal Isso aqui é só pra pegar Pra pegar Ai, caraca Só pra pegar bem No cabelo todo Nossa, caiu bem em cima da pente Ah, gente Eu esqueci de falar Quando eu fui lavar meu cabelo Eu lavei duas vezes Com shampoo Tipo assim Eu lavei uma vez Eu enxaguei Eu catei Passei shampoo de novo E lavei novamente Porque meu cabelo Fica bem limpo O correto era eu fazer isso Com shampoo Antiresido Mas eu não tenho mais O meu acabou Então eu fiz com shampoo Normal mesmo Ai Ai, gente Se você tiver Acabado de lavar o cabelo Que nem eu fiz Vai arder um pouquinho, tá? Porque, enfim Não sei se isso era pra pegar No couro cabeludo Mas se não era também Já pegou Isso aqui é tipo Que nem O processo é tipo Que nem uma progressiva Ó Ai você penteia assim E vai esticando ele Tá vendo? I never stopped to see you crying I never listened to your tears and prayers Oh, no I never stopped to see you crying Virei um mumpa-mumpa, olha A gente terminou aqui De Passar o produto A gente vai deixar ele agindo Mais ou menos Uma hora Uma hora Antigamente eu deixava 40 45 minutos Só que assim Você também vai aprendendo Com o seu cabelo, né, gente? Meu cabelo Ele demorava um pouco Pra pegar mais a química Então, assim Eu Acabava perdendo Tudo isso que eu fazia Era meio que em vão Aí eu deixo um pouco mais Porque, assim Eu conheço meu cabelo Né? E eu tô fazendo ele Há algum tempo já Agora Se você vai fazer aí Você tem que conhecer Seu cabelo também, né? Tipo Você tem que conhecer Seu cabelo Pega a química mais fácil Se ele demora mais Se ele é mais grosso Se ele é mais fino Entendeu? Porque eu acho que O que define Se pega ou não A química no cabelo É A grossura dele, não é? Porque, tipo assim Se for um cabelo mais grosso Ele Demora um pouco mais Pra pegar Se for um cabelo mais fininho Mais ralinho Ele deve Ser mais fácil Pra pegar Produtos, assim Se bem que eu acho Que quando o cabelo É mais fininho, assim Nem precisa tanto Não, se bem É Não Eu acho que Não tem muito a ver, não Mas enfim É Eu passei agora o produto Agora eu vou deixar aqui agindo Um óleo Um pouco, assim E aí A gente vai fazer a chapinha Nisso aqui Do jeitinho que tá A gente vai separar Bonitinho Pra fazer a chapinha Nisso aqui Olha meus baby hair Olha meus baby hair Crescendo Bem Passamos meus bons minutos Aqui Meu cabelo chega Tá duro já Tá vendo como ele fica? Eu gosto disso, gente Porque assim Ele fica liso aqui E nas pontas Ele não fica aquela coisa Estirada, assim Sabe? Que a progressiva Deixa o cabelo O botox Ele deixa o meu cabelo Assim Eu gosto Porque tipo Fica liso aqui Assim na raiz A raiz fica mais baixa E aí chega aqui Nas pontas do cabelo Fica uma coisa mais ondulada E fica mais natural Mas enfim Agora Deixa eu colocar minha chapinha Vai esquentar Porque minha chapinha Ela esquenta muito rápido Preparando agora O repertório do show De quinta-feira Porque se você não sabe Quinta-feira agora Dia 9 do 4 Eu irei fazer um show Da quarentena Nós iremos fazer um show Realmente Vai ter uma hora e pouco Vai ter bloco romântico Vai ter bloco dançante Vai ter figurino Vai ter troca de figurino Então assim Vai ser na... Deixa eu arrumar Isso aqui Vai ser lá no Instagram Então assim Se você não quer perder Essa performance Se você não quer perder Esse show Então já vai lá Me segue Porque vai estar muito bapho Eu preparei o repertório já Só músicas incríveis A gente vai dançar muito Vai se divertir muito E eu vou me lascar Porque eu vou ter que dançar E dublar Mas vai ser gostoso Eu tô muito ansiosa Porque faz muito tempo Que eu não performo E gente Nossa Era uma das minhas alegrias Quando eu fazia Boate Performar Vocês não tem noção De quanto era gostoso Sabe? Nossa é incrível Mas enfim né Daqui a pouco Essa quarentena passa E a gente já tá aí Tranquila Pra fazer nossos rolês Pegando E vou separando Assim o cabelo Sabe? Porque querendo ou não Ele fica meio grudadinho Por conta Que o creme seca E ele fica meio que Sei lá Durinho Aí você vai fazendo assim Só pra Meio que dispersar Um pouquinho É o Botox Da Fantástica Fábrica do Chocolate É o Lumpa Lumpa É o Lilonka Mas enfim Ó A Manu Gavassi Mas enfim Eu separei ele em dois aqui E vou Começar a pranchar Ele vai fritar Gente Ele vai fritar Vamos separar aqui Bonitinho Olá Terminei de fritar Meu cabelo agora Ele ficou assim Tá vendo? Mas relaxa A gente relaxa Porque a gente É que ele tá com produto ainda Ele tá com 100% Do produto ainda Então você dá Mais uma passadinha Assim Só pra Assim tá Bonitinho Só pra raiz Ficar bem baixinho E tudo mais E agora A gente vai lavar o cabelo Vai lavar com Um shampoo Condicionador E fazer hidratação Aí depois a gente vai escovar E ver o resultado final Tá ok então? Ó gente Aqui Eu tirei a primeira leva Do produto Tava 100% Você viu Você vê Que só a gente fazer a chapinha Olha como já fica Com 100% Tá vendo? O cacho abre muito mais Do que tava E a raiz Ela fica mais lisa Então aqui Eu tirei tipo uns Sei lá Acho que 30% Do produto Que tava aqui No meu cabelo Uns 30% 40% Eu tirei Do meu cabelo Agora a gente vai fazer a chapinha Novamente No cabelo Do jeitinho Que tá aqui A gente vai fazer a chapinha Nele Pra poder Assentar mais ainda O produto Então Vou fazer a chapinha Ó Tá vendo Como a raiz Já fica bem mais baixa Aqui já ficou com as ondas Assim Então Quando a gente tirar 100% do produto Se fizer hidratação Vai ficar muito baixo O cabelo Então ó Aqui eu terminei De fazer a chapinha Terminei assim Né Eu sei que vai ter gente Que vai falar Ai né Mas você não pode Passar chapinha O cabelo molhado Posso sim Achou ruim Me dá um anão Bem ó Coloquei minha hidrataçãozinha aqui Vamos deixar uns 15 minutinhos Aí eu vou aproveitar Que eu vou tomar banho já Aí eu vou tomar banho Lavar a cabeça Porque Eu só tirei O produto que tava Coloquei hidratação Eu não passei shampoo Nem condicionador Só coloquei hidratação Aí eu vou esperar Uns 15 minutinhos Eu já vou tomar banho Aí eu tiro tudo Passo O shampoo Condicionador e tal E aí a gente vai escovar Pra ver o resultado final De como ficou Esse bebê Lindo De meu Deus Eu nunca paro E aí a gente vai estar Tchau O shampoo O shampoo E este é o resultado final, olha como fica Super macio, sedoso e brilhoso Se gostaram, que bom Se não gostou, parabéns pra mim Se gostou, deixa o like, se não gostou, comenta, compartilha E manda pros amigos É isso então pessoal, um grande beijo E até o próximo vídeo